Ok, vamos ir logo com o mili-eficiente, venda-nome. Belo! Agora vamos fazer aqui o livro do horário no Excel. Perdemos, de certeza. Ah, vá lá. Level. Celtas. Ok, ele foi o level, eu passo a dar. Você não pode perder essa coisa. Bob, é tão lindo para mim. Segunda-feira. Segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Ok. Não posso complicar. Oh, loli. Nice. Não é bom. Isso. 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 Não é isso? Isso. 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 Não é fácil, é por isso. Mas é o meu. Estamos no 2 ainda, não é? Level. Friendly Morlocks. Fine, nem que seja só para ter... A cena. Mata-me a hiena. Mata-me a hiena. A hiena. F***ing a hiena. Piece of s***. Piss of s***. Piss of s***. Piss of s***. Mata-me a hiena. F***ing a hiena. Let's go fuck yourself, piece of shit. Kill this motherfucker. Kill this piece of junk. Fuck! What the fuck? Ah, ok. Outro reset. Ah, fine. Fuck! Como é que você é logo aqui, meu? Quanto tanto sítio foi? Porra, matem-me. Isso! Tchau! Não é de ninguém na tua vida. É sério, mano? Quanto tanto sítio... Poxa! Foi logo no reset, caralho! Boa! Boa! At least it's a tie. Mas já era favorável pra mim, não era... Pui! Ok... O ovo... O ovo também é bom. Boa! Não havia nada mais, né? Tem que ser logo ali. Ahhhh... Belo! Certo! Matar a patraira. Junk! Perdão! Comece logo no final Qualquer forma nós ganhamos Belo Belo, Belo, Belo Belo, Belo... Ok, então um nível Quer dizer, level. Eu não vi o que ela está a jogar max também. Também está no 5, portanto. Ah, é 5. We won. Isso. E isso. Tchau. Tchau. E... Os seus minions realmente puxaram o seu peso. O que é isso? Vem este para aqui agora. No que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que belo! Bele! Ah, foi-te! Não! Boia! Boia, cagada! Que novo? Que boia! Um morto? Não, não um morto para mim! Vai dar lá aqui um destes, meu Deixa de ser assim, pá Ia que puia Olha o Macarel Fine, vais-te embora Matou-lhe outra vez, é que faz, ei, que caraças, meu 90, vou perder esta porqueria F***, mano S*** Deu-lo morto? Não F***-me e o morto Vamo cá, caralho E uma tripla destas F***-me, finalmente Bastas, será que ele nos mata? Será que podemos guardar mais uma vez? Mais um turno? É um embalo no ânus de análise matemática E perdemos Como é que é isto? Como é que é isto? Desde aqui que é 712 Vou levar 300 vezes mais Aí, mata, 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 mata Mata que é bicho Ok Ok F***-me Não dámo Não dámos 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 É que ele age o trocar a mim Porque o Frog é sempre o que quer ser morto Olá, como é que tu estás? Ali Macorral, caralho e depois tu Quem é melhor? Não Outro Outro Vamos preencher com cor azul Fuck you and my poisonous Ok Mas é, desculpe aí Mas é, desculpe aí Elemental Não quero módulo Não Ok Ok Oh Nada daqui Depois não tem espaço para isto É isto também não, não faz grande pingarda né Pois não Pois não Pois não Não, mas taunt Porquê? Ah porque tenho dois Deixe E And we are fucked Agora isto Agora isto We won Net Probably We definitely won 50% How the fuck Can we Can he win How the fuck Can 17 Desculpa ai mano Agora Um Restis Não Não Vamos andar aqui E 7 2 Vamos andar aqui E O que é que a gente pode Querer? Um taunt aqui Um taunt aqui Um taunt aqui Um taunt aqui O ovo É melhor que isto Normalmente faz reset Olly mackerel Outro Olly mackerel será melhor Não O井 O que é isso? O que é isso? F**k off! F**k me! Ah, por dentro. Nós perdemos. Não há jeito. 8 é 15? Não, mas sim vamos no 10. Vamos no 10 pois. Nós já chegamos ao 5. Já chegamos ao 5. Já chegamos ao 5.